E agora eu vou sentar aqui porque nós vamos falar de um evento que começa amanhã. É o terceiro mega salão do imóvel e acontece aqui em Itajaí. Serão mais de 130 expositores da construção civil, do setor imobiliário, móveis, decorações e ó, muito mais. Eu sei porque eu já fiz uma reportagem que rodou inclusive aqui no VMAIS. Então para falar sobre o salão do imóvel nós recebemos a Rosângela Andrade, que faz parte da coordenação do evento e a Roberta Machado, que é empresária e expositora desse evento muito bacana que começa amanhã. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Como vai? Tudo bem. Vou começar então com a Rosângela, que é a coordenadora do evento, para explicar para quem tem casa o que vai ter nesse mega salão. É o terceiro, né? Ou seja, o que as pessoas vão poder encontrar lá nesse ano? Olha, esse ano nós estamos preparando grandes novidades e grandes oportunidades de negócios, assim, para todos que visitarem o evento. As construtoras hoje estão, assim, com oportunidades de negócios incríveis para quem participar do evento, tá? Acho que não pode perder nessa oportunidade. Além das construtoras, imóveis, que a gente vai ter mais de 3 mil imóveis, tá? Com preços diferenciados. De 100 mil a 10 milhões, né? Sério? E também nós vamos ter, assim, gastronomia, espaço beleza, móveis, decoração. Vamos ter espaço homem, o espaço beleza, onde vai ter, assim, as mulheres chegam lá, vão ter tudo lá. Estética, eu já sei, porque eu fiz em contagem, adorei esse espaço. Gostou? Então, assim, grandes novidades. E também a parte de gastronomia, excelente, vai ter a sardinha na brasa, que é o tradicional aqui em Itajaí. Então, a gente está preparando isso para o Dia dos Pais, aproveitar aí com toda a família, né? Nesse ano, a intenção é que todo mundo vá com a família toda, né? É um evento, assim, do imóvel, mas para aproveitar mesmo, né? Isso, nós vamos ter a caravana do Sesc com novidades lá, para que as crianças possam aproveitar isso. Enquanto os pais fazem negócios, as crianças brincam, se divertem, né? Com pessoas cuidando deles também. Então, assim, são oportunidades da família ir passear o final de semana também e ver o que está acontecendo, ver as novidades que tem nesse mercado hoje, que é muito grande. Muito bom! E eu vou conversar, então, agora também com a Roberta, que é a expositora, né, Roberta? Sim. Para quem expõe, ou seja, esse tipo de evento é legal ter todo mundo reunido ali, ou seja, fazer com que as pessoas estejam ali naquele local também é vantagem para vocês. É bem vantajoso. Esse ano, em específico, a construtora, ela está preparada para fechar o contrato, fechar o sonho da compra do imóvel. Então, a família está toda convidada, porque vai ser direcionada, né? Tem pontos específicos para a criança, para a mãe no espaço da beleza, para o pai. E no final, está passando lá no nosso estande, a Caixa Econômica, que é o patrocinador ali do Feirão, vai estar ali também no estande. Quem quiser financiar, seja também para poder. Já está tudo esquematizado, para quem quiser ir, já sai com o contrato assinado e com o imóvel comprado. Olha que bacana! É isso aí. A oportunidade é para o Feirão. Então, quem esperou... Existe, assim, um acordo entre vocês, assim, de facilitar, por exemplo, a venda? Ah, sim. Os construtores estão bem focados nesses quatro dias de feiras, né? Cada um em específico preparou alguma coisa especial para receber aquela pessoa que está sonhando, esperando o momento certo para estar comprando. A construtora Rivale tem um diferencial no estande, que a gente vai estar trabalhando ali com óculos 3D. Então, a pessoa chega lá no nosso estande, quer ter uma ideia do espaço do apartamento, já consegue ali visualizar o apartamento, sonhar. Além dos estandes dos construtores, a gente vai estar com o estande do pessoal que faz decoração, que faz toda a parte de imóveis. Ou seja, eu posso comprar o meu apartamento e já decorar ele. A pessoa sai dali toda direcionada. Nós temos toda uma estrutura já para atender esse público. É como eu digo, assim, a pessoa só não vai comprar, só não sai com o imóvel comprado, contrato fechado, se não quiser. Olha que bacana! Rosangela, deixa eu te perguntar. Quem, então, está assistindo em casa, quer saber o horário, aonde, como que vai ser para entrar, ou seja, quando que começa bem certinho e quando que termina. Isso. Então, nós vamos estar abrindo o evento no dia 11, às 18 horas. Agora, quinta-feira, amanhã, né? Amanhã começa, então, das 18 às 22 horas. Na sexta-feira, das 14 horas, às 22 horas. No sábado, das 10 às 22 horas. E no domingo, das 10 às 20 horas. E não podemos deixar também de falar sobre... Nós vamos ter também a participação do Beto Carreiro. Oh, que legal! Vai ter personagens, vai ter sorteios de passaporte lá do Beto Carreiro. Então, acho que isso também vai fazer com que, assim, as pessoas venham para que as crianças possam brincar com esses personagens que nós vamos ter lá no evento também. Nossa, mas está muito bacana! Então, amanhã, a partir das 18 horas, estamos com os portões abertos para receber todos os visitantes. Muito bom! Parabéns aos organizadores, parabéns aos expositores, né? E quem ganha, na verdade, Itajaí e região, com mais um evento muito bacana agora para esse fim de semana, que já vai começar na quinta-feira. Isso! Muito bom! Com certeza! Obrigada, então, por estarem conosco e, quem sabe, né? Eu e a Sheila, antes da Sheila sair de férias, né? A gente deu uma passadinha por lá para ver essa feira. Aguardando! Muito bacana! A gente se deu bem recebidas! Oh, muito obrigada! Vamos lá! Obrigado! Obrigada.